Música What's up learners? Aqui é o Júnior Silveira, sou professor de inglês online e o mensageiro da brilhagem Hoje vocês aí viram que o tempo tá em evidência aqui neste vídeo, né? Vamos falar sobre expressões de tempo em inglês E antes de eu começar, peço encarecidamente o seu like para ficar feliz Inscreva-se neste canal se você não é inscrito Dá um tapa no belzinho que é o nosso sininho para você ser avisado dos próximos vídeos E também confere aqui os links do meu Instagram, dos meus cursos de inglês, tá tudo aqui na descrição Vamos lá, falar de tempo Vou passar aqui para vocês algumas palavras A primeira é muito conhecida, né? Do grande público em geral de inglês Que é day, day, significa dia Então provavelmente você já falou isso em inglês antes de aprender inglês Ah, eu dei um presente para ela, eu dei um presente Você já falava inglês e não sabia, hein? Day, dia, que piada horrível Vamos lá Hoje em inglês é today Today E atenção, porque eu escuto muitas pessoas falando assim, ó Today Today não Today 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 Ontem Yesterday Yesterday Tem até uma canção dos Beatles, né? Yesterday All my troubles seem so far away Ontem Yesterday Depois nós temos The day before yesterday Isso significa anteontem Anteontem The day before yesterday É o dia antes de ontem Anteontem Tudo isso, né? Para falar uma palavra só em português, que coisa, né? Tá muito trabalho Tô aqui com a minha colinha Amanhã Amanhã em inglês Tomorrow Tomorrow Não é tomorrow Tomorrow Esse T é meio T, né? Igual no today Today Tomorrow Today Tomorrow Manhã Manhã Muito simples Morning Morning E bom dia, né? Good morning É só colocar o bom na frente Morning Depois nós temos afternoon Afternoon É tarde E aí atenção Porque afternoon É como se fosse a junção de duas palavras, né? After Significa Depois After E noon Significa meio dia Então o que você tem depois de meio dia? Tarde Afternoon Tarde Olha que coisa incrível Evening Evening Noite Evening é noite E night Também é noite É isso aí Night é noite Só que tem a noite O comecinho da noite Que seria evening E o finalzão da noite mesmo Ali já é quase na madrugada De night Então essa é a diferença Um é o comecinho da noite E o outro é o finalzinho da noite Esta noite Ou hoje é noite Tonight Tonight E atenção Que eu já ouvi muitas pessoas falando assim Today night Today night Tipo Hoje é noite, né? Traduzindo a pé da letra Mas não Hoje é noite É Tonight É isso Tonight Hoje é noite Esta noite Depois nós temos Midday Midday Que também é como se fosse a junção de duas palavras, né? De mid Que é meio E day Dia O que você tem no meio dia? Midday Você tem meio dia Muito bem E aí tem a outra aqui Que é At noon At noon At noon É meio dia É uma expressão para midday Né? Noon Noon E quando eu falo At noon A meio dia, né? Tem essa preposição At porque é hora Então a gente coloca aí a preposição At Também me vem a cabeça Meia noite Meia noite em inglês Midnight 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 É tipo meia noite É tipo meia noite, né? Junção também de duas palavras Midnight Meia noite E também nós temos At Midnight At midnight A meia noite Ou as meia noite Como alguns falam A meia noite At midnight At noon Midnight Noon Provavelmente você conhecer a maioria dessas palavras Mas eu tenho certeza que pelo menos uma aqui te surpreendeu E se você se surpreendeu com pelo menos uma Coloca aqui embaixo nos comentários Eu quero saber qual delas que você mais gostou Que você aprendeu aqui Ou as que você já sabia Não se esquece de deixar um comentário aqui É muito importante Clica aqui no primeiro link da descrição Tem o curso Arte da Conversação Que está com uma promoção muito legal Para todos os nossos learners aqui do canal Pode clicar e me segue lá no Instagram E eu peço que você não vá embora ainda Eu separei aqui outros dois vídeos Que com certeza vão te ajudar muito Nos seus estudos de inglês Pode clicar e a brilhagem acontecerá Eu sou o Junior Silveira E that's it for today Thank you so much guys for watching E lembrem-se todos vocês Lembrem-se See you around Bye